Só na facosa, viu galera, ó Aí você puxa pra arma, faz uma kill Aí você puxa aqui pra sniper Faz outra kill, que é assim, ó Aí você vira que tem cara atrás de você E quando tem cara atrás de você, você morre Tá vendo, galera? É assim que se joga, mano Fala aí, pessoal, beleza? Daqui quem fala é o Steve Rebelde Aham, olha isso daqui Aham, olha isso daqui É o Steve Rebelde Aham E galera, hoje estamos aqui jogando um grand game Por isso que a gente é rebelde Porque a gente vai usar armas E tem um cara aqui É, ele tá Ele é meio Sei lá Vamos, 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 vamos aqui pra galera, ó Vai começar ainda em segundos Então Morra Todas Morra todas Yes, bitch Bora, bora Aí, dá um monte de pé, que deu Aí, calma, calma, calma Olha aqui, olha aqui, já começou aqui, ó Já morre um Já morre aqui, ó Ai, não, jogaram Calma É, é difícil É difícil É muito difícil, galera Nossa, mano Tem molotov até, véi Se vocês perceberem Até tem molotov O molotov, como é que ele funciona? É só você chegar assim num cara Então ele tá mó paradão Aí você faz assim, ó Eu quero jogar o molotov aqui Vou matar mesmo Morri Ai, ai, véi Ó Morri Morri Matei, calma Essa arma aqui é pra ele Pra esse cara aqui, ó Nossa, mano Que isso, véi Os caras me matam muito fácil Ó, o cara aqui, mano O cara acha que é quem é aqui, mano O cara acha que é quem é aqui, mano Ô, 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 ô Calma, calma, calma Vamos conversar, né, mano Vamos conversar Ai, meu Deus Ai, ai Isso tá difícil Isso tá difícil Olha, olha Ah, tá aqui por cima Calma, uuuh Calma, calma, recarrega Ai, ai Eu fiz o molotov, mano Ah, matei Calma Não, 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 não Não, não, não Matei, calma Ó Aí, agora tá assim, ó Conte que eu Eu vou fazendo assim, ó Ah, 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 ah Não foi, não pegou na cabeça do cara Olha aqui, olha aqui, mano Olha aqui, mano Olha aqui, mano Outra batida aqui Olha, olha o cara ali Olha o cara ali Agora é só ficar aqui, galera Tá vendo como é que é o camper? Ai, não, mano Ah, não Morri, mano Ô, louco Mas pelo menos, sabe, em último Subi para terceiro, né Você tá vendo aqui Como é que o Steve Hyde Eu dou aqui, mano E bora Olha, olha Ó, eu tô Eu tô Steve Porque eu tô Não ponto Não ponto a nada, galera Ó, olha aqui Toma Morra Morra, Fire Game Toma Estoura, Molotov Boa, Molotov É nóis, mano É nóis, Molotov Ai, não Eu vou Eu vou Vou matar o cara no Molotov, né, véi Eu vou matar o cara no Molotov, né, mano Não É, bolado M1 Eu tô com a M1, véi Eu não acho que é uma arma lá do The Wolf Eu tenho um mod É, é, é Tem Olha o cara ali Ai, não Nossa, galera Isso acaba muito rápido Não, mano Como assim, véi Como assim, mano O cara Fiz 20 kills Enquanto todos Fizeram 9 e 8 kills, mano Ô, louco Eu vou entrar aqui no terceiro, ó Vai Eu quero geral entrando aqui, véi Eu quero geral entrando Alguém Não Ninguém vai entrar Vem um pouquinho Tá Tá Marlott É, é a vida Quando o cara entra Eu saio É, você viu como é que é, né, galera Você viu como é que é E, galera Quando eu lotar isso daqui Que vai Vai demorar um pouquinho pra lotar Tá vendo Já começou a contagem Vai demorar um pouquinho pra lotar Só Talvez não Se o pessoal for rápido Pode Pode entrar aqui à vontade, né, galera Então, quando, né Estiver começando Eu volto aí Mostrando pra vocês Como é que vai ser Vamos ver se é algum Killers BR, véi Ah, não, mano Esse cara aqui é muito louco, véi Esse cara aqui Ele mata Um carazinho Tiro, véi Esse cara aqui Eu vou ter que matar ele Pelo menos umas 4 ou 5 vezes, mano Tô louco E, galera Quando começar aqui essa partida Bora lá Mais esse Killer BR, mano Bora lá Olha o cara com a bisqui Só tirou a roupa É Aí vocês veem como é que eu sou forte No mundo do Minecraft, né, galera Ó, eu malho todo dia Tá vendo Aí vocês veem como é que eu sou forte aí, ó Olha como é que eu sou forte Tem até Muk no braço, ó Agora tem Muk no braço? Deixa eu ver Deixa eu ver seus Muk Tem músculo no braço Tá vendo É eu na vida real Só que não Ai, ai, galera Bora lá Bom, galera Entramos aqui Olha aqui, ó Os caras já falaram assim, ó Tchau pra vocês Falou pra vocês aqui, ó Falei que não E bora lá, ó Ó, olha aqui, ó Olha aqui, ó É, vamos Vamos matar esse Esse pessoal aqui, ó Ó, vamos Vamos, ó Começou Bora Eu quero matar esse cara, mano Já me irritou até demais, velho Ó, ó Tem um cara Aqui, já costa, ó Bora pegar Direção aqui, né, mano Toma Toma Boa Boa Calma, calma, calma Aí tem que ter Opa Olha aquele cara ali Eu sou um mito Sou um mito Não sabe quem é eu, né, galera Morri Ai, ó Não, mano O cara não sabe quem é eu, né, mano Não, mano Eu sou a lenda do negócio aqui Eu não tô ligado, velho Não tô ligado, né, mano Eu não tô ligado, né, mano Ah Ai, velho Eu sou muito ruim, mano Calma, na moral Morre Eu tô recarregando, calma Vai nascer a gente aqui perto Que eu tô até sentindo Ai, cheguei ali Recarrega, calma Calma, olha, galera Olha, galera Olha, galera Matei um cara aqui, mano Ah, tá tirando Vou matar aquele outro ali também, ó Bora ali É só matar aquele cara Vira ali que já tem outro, ó Ó, mano Ó, mano É tipo assim, ó É só na facosa, viu, galera Ó, ó, ó Aí você puxa pra arma Faz uma kill Aí você puxa aqui pra sniper Faz outra kill Que é assim, ó Aí você vira Que tem cara atrás de você E quando tem cara atrás de você Você morre Tá vendo, galera? É assim que se joga, mano Nossa, galera A gente tá... Nós estamos matando muito, velho Nossa, olha isso Olha isso Olha isso Já tomou um tiro atrás aqui, ó, mano Ó, você não tem nem ideia Você morre assim pro cara Sem não ver, velho Tá vendo como é que é? Ai, mano Que isso Nossa, eu sou... Eu sou muito ruim até, velho Ó, calma, calma, calma 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 Vamos indo por aqui, ó Tá bom Que eu Nossa, cara só tá fazendo muito aqui, né, velho O cara ali Calma Olha o negócio que eu matei o cara Ó, calma Não mata ele não Ali é um caminho meio que sagrado, ó Nossa, recarrega Não Tchau, tchau, tchau Ai Que isso Que dano desgranento, galera Como que ele conseguiu nos matar, velho Ô, louco Mas bora, ó Esse aqui o Max, velho É daqui o Max Ai, nossa Nossa Bora jogar um Coquitão Molotov aqui E cortar aqui, ó É tipo assim Que... Nossa, velho Não, eu quero ficar em primeiro, não Para de fazer kill, Victor Bora, mano Ah, não, ah, não, ah, não Ah, não, galera Ah, não, mano Nossa, deixa o cara vir aqui, ó Que acontece isso com ele É, esse Victor Não O cara vai ganhar Tchau Tchau Hashtag Victor Is Is like a crazy Vou matar esse Victor, velho Eu vou matar esse Victor Eu fiz uma double kill aqui, ó Eu não vou deixar ninguém Morri, velho Morri, mano Morri, velho Ó, olha o double kill Bora, ó, galera, ó, galera, ó, galera, ó, galera, olha isso, mano, olha isso, mano É muita kill com o cara só, né, velho Bora jogar um coquetel molotov ali, ó, ó, só pega fogo o cara, velho, só pega fogo, mano Nossa, ó, o cara, mano, olha só, mano, mano, ó, né, mano, mano, né, mano, né, mano, né, mano, né, mano, mano, que isso, velho, mano, o cara ganhou essa partida, mano, o louco, mano, o louco, né, galera, foi mesmo louco essa partida, né, se vocês quiserem jogar aí, é muito bom, eu vou, eu vou ganhar muito dinheiro aqui, galera Eu vou treinar dia, noite, tarde e dia E joga aí, mano Vocês vão falar assim Pô, se me liguei é da hora e é da hora mesmo, galera Você pega uma arma assim Vai matando os caras, é muito louco Eu já vou entrar numa parte daqui Que eu já tenho entrado alguns caras, vamos ver Não tem ninguém, então vou entrar nesse daqui mesmo E galera, o nosso vídeo vai ficando por aqui O nosso estível rebeldão aqui, mano Tá tirando Você viu quantos caras que eu matei? Você viu como é que é? O cara tem até molotov, mano O cara tem até molotov, mano Mas é isso, galera O nosso vídeo vai ficando por aqui Faz tempo que eu não vejo o Steve A primeira vez, mas agora Vocês estão vendo? Calma, galera Agora sim Agora melhorou E galera, é isso Valeu, falou, tchau, fui Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau